No caso o refrão as notas vão caindo, é sempre um tempo cada acorde ou a nota na cabeça. Se for nota com o drive, é esperto pra não tocar o acorde de todos, não vai. Caso ruim, ou só bater tonic 13. O melhor mesmo é só a tônica do acorde, tem som limpo, um pouco o drive. Sol, aí vem o Ré com baixo e fácil tenido. Mi menor, Mi menor com baixo em Ré, e o Dó. Dá pra fazer outra região. Sol, o Ré com baixo e fácil tenido, aqui é normal. Mi menor, Mi menor com baixo em Ré. Mesmo esquema, Mi menor com baixo em Ré. E aí vai, só montar a sequência. Isso sem drive, né. Com o drive é melhor ser só a cabeça. O original, ó. Só a cabeça. E aí vai voltar ali a sequência 1 do Ciclo. Depois da sequência, essa sequência é de novo. E aí vai, ó. E aí vai?